Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da série Como Ganhar Dinheiro Instalando Energia Solar. O meu nome é Vitor Zani, sou engenheiro eletricista, especializado em sistemas fotovoltaicos e agora faço parte do novo time de instrutores aqui da Engerral. No último episódio, o André mostrou como fizemos a fixação da estrutura no telhado do Eduardo, só que tivemos uma baita surpresa. Do nada o tempo fechou e caiu aquele toró. Tivemos que descer as pressas do telhado e voltar no outro dia. O vídeo de hoje, então, é a continuação e até que enfim a finalização do sistema. Vou ensinar a vocês também como crimpar um conector MC4 no cabo solar, que são aqueles equipamentos específicos para fazer a conexão das placas. Mas explico em detalhes daqui a pouco. Aproveita e faz um favor pra gente. Confere se você está inscrito aqui no canal, clica também no sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos da nossa série e deixa aquele like antes de ir embora, porque isso é muito importante pra gente. Combinado? Então, pessoal, tivemos um problema na obra, como já era o previsto. Os cabos da última placa não deram comprimento até o microinversor. Tivemos que usar cabos fotovoltaicos, que nada mais é do que cabos de corrente contínua e fazer a equipagem usando os conectores MC4. Somente fazendo isso é que foi possível conectar a última placa do trilho ao microinversor. E por isso, é altamente importante vocês aprenderem agora a resolver esse problema. Esses são os cabos especiais que iremos usar para emendar as placas. O vermelho usamos para o positivo e o preto usamos para o negativo. Eles são cabos de 4mm com isolação para 1,8KV em corrente contínua. A gente pode fazer a climpagem em cima do telhado mesmo. Primeiro, separa os conectores macho e fêmea. E esse tubinho metálico aqui é que faz o contato. Primeiro, você coloca essa porca preta, que serve para apertar os conectores. Depois, é necessário um alicate específico para conectar isso, viu pessoal? Você crimpa primeiro a parte de contato, coloca o tubinho, escolhe a matriz exata do alicate, no caso, a 4mm, e aperta. Feita a climpagem, a gente encaixa o conector até dar um crack. Você sente ele travando. Depois puxa e vê que ele não solta mais. Aí, é só enroscar a porca de aperto, que já estava no cabo, para dar aquele aperto final. Você pode escolher também usar uma chave que vem junto com o alicate. Depois, é só repetir o processo no cabo vermelho e está feita a extensão com o cabo solar e o conector MC4 para ligar a placa. Fica assim, pessoal. Uma ponta do cabo vermelho do positivo com o conector macho e a outra ponta desse cabo com o conector fêmea. Já o cabo preto, uma ponta com o conector fêmea e a outra com o conector macho. Afinal, fizemos apenas uma extensão para aumentar o comprimento do cabo da placa para conseguirmos conectar até o micro-universor. E aqui está a última placa, já com a extensão feita, conectada e pronta para ser plugada ao micro-universor. Ainda não havíamos fixado a outra placa, que ficará ao lado dessa. Afinal, foi necessário levantá-la para prender os cabos da última placa e conectá-lo ao micro-universor. Mas, basicamente, já temos o que chamamos de uma string montada, ou seja, os primeiros quatro módulos fixados no trilho e conectados ao primeiro micro-universor. Bem legal, né, galera? E aqui já estamos praticamente finalizando o serviço. Note que estamos colocando a última placa. Aqui repetimos todo o processo de fixação e conexão dos componentes ensinados no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta na série para não perder esse conteúdo. Nesse telhado estão os dez modos que irão gerar bastante energia para suprir as contas de luz do Eduardo, conforme eu mostrei no episódio que falei do projeto, lembram? E olha que massa, pessoal. Em cima do telhado está tudo pronto. Notem que ocupamos praticamente quase toda a área do telhado e alguns pontos tivemos que sair com as placas, até um pouquinho para fora do telhado para caber. Mas o importante é que ficou bem dividido, bem fixado e principalmente voltado para o norte. Pouca coisa de desvio. Isso garante uma geração mais eficiente, sem contar com o fato que a tecnologia MLPE dos microinversores AP-System otimiza ainda mais a geração. Afinal, se houver sombreamento em um dos módulos, os outros não serão afetados, pois a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria dos inversores do mercado ainda não tem essa tecnologia. Por isso, optamos por esse equipamento. Agora vamos descer para dentro do escritório e ver como fizemos a conexão do cabo-tronco dos microinversores ao quadro de distribuição. Como o cabo-tronco que liga os microinversores é de 4mm, optamos manter o padrão e usar cabo 4mm até o QDC também. Aqui vamos ter duas fases e um terra. Para isso, o André está amarrando os cabos na guia e, do outro lado, o Charles está puxando a guia lá no quadro de distribuição. Afinal, os dois já estão acostumados a fazer esse tipo de serviço, não é mesmo, pessoal? Enquanto isso, a gente está fazendo a outra parte. Sobre o forro, temos uma instalação não tão bonita assim, mas o André garantiu que não foi ele quem fez essa gambiarra aí. Mas vamos focar na nossa parte. Aqui ele pegou a ponta do cabo-tronco, que chega pelo telhado, que é esse preto, parecendo um cabo PP aí, e depois ele começou a decapar a ponta dos cabos de 4mm para fazer as emendas. Aqui ele já decapou os cabos e está fazendo uma conexão usando o conector vácuo. Vale a pena lembrar, pessoal, que no cabo-tronco já vai chegar energia em corrente alternada, que o máximo de corrente que vai passar nesse cabo será 12 amperes quando o sistema estiver no seu pico de geração. Esse conector suporta até 32 amperes, então a conexão fica padrão, bem top mesmo. Por fim, o André resolveu deixar os cabos sobre o forro mesmo, afinal, não foi possível desmanchar todo o forro para passar uma nova tubulação para dar um acabamento melhor. E para ter mais segurança, vamos prender os cabos ao caibro usando abraçadeiras de nylon. Infelizmente tem obra que não dá para fazer aquele serviço padrão, mas a dica é sempre dar o seu melhor. Bom, aqui tinha um quadro de distribuição mal feito, e com alguns circuitos apenas. Daí ele desmanchou tudo e fez de novo. Mantivemos os circuitos existentes nesse escritório, que era iluminação, tomada e cozinha, e adicionamos dois EPS nas fases de entrada do QDC, que protege também o sistema fotovoltaico. E colocamos também um disjuntor bipolar de 20 amperes para ligar e proteger o sistema fotovoltaico também. Organizamos um pouco o quadro e demos aquele talento nele, afinal, não tinha sequer padrão de cor. Enfim, deu para dar uma geral melhor aí, e começamos a reconectar alguns circuitos, e basicamente é isso que foi feito. E aqui está o quadro pronto. A alimentação dele é com cabo de 10mm, que vem de outro QDC primário lá no primeiro andar da casa. Assim, chegam duas fases que entram no DPS, um de nêutron em um barramento, e outro de terra no outro barramento. Não colocamos o disjuntor geral nesse QDC, por ser um quadro secundário. Fizemos a alimentação dos disjuntores por baixo, assim o disjuntor bipolar recebe os cabos que vêm do microinversor, e outros disjuntores monopolares são dos circuitos existentes nesse escritório. Agora, vamos ver se o sistema está gerando energia. Usamos o alicate amperímetro para medir a corrente que chega ao microinversor, e achamos aí 10 amperes de corrente sendo gerada. Agora, medimos a outra fase, e logicamente, temos também 10 amperes. Lembrando que a capacidade desse sistema é de 12 amperes no pico de geração. Então, está tudo funcionando corretamente, está tudo filé. E quando a gente desliga o disjuntor exclusivo do sistema fotovoltaico, o que acontece? A corrente zera, e o sistema para de gerar energia. Então, é altamente recomendado que tenha um sistema de proteção exclusivo para o fotovoltaico. Não conecte na rede, ou em qualquer outro circuito. E também, conecte sempre antes do dispositivo DR, quando houver. Pois ele pode identificar a corrente injetada pelo sistema como fuga. Fizemos também o teste de tensão na chegada do sistema fotovoltaico A4, e está chegando para a gente um pouco mais de 221 volts. Ao desligar novamente o disjuntor, logicamente, ele para de gerar energia. E medindo na entrada do disjuntor, no marramento bifásico, temos 218 volts, que vem do quadro primário e que está conectado à rede da concessionária. E por curiosidade, medimos também a temperatura do quadro, e mesmo sabendo que o sistema estava funcionando perfeitamente, encontramos 22 graus. Tudo normal, instalação concluída, com sucesso. Legal, né? E para saber se o sistema está gerando a mesma energia, esses são os primeiros testes básicos que a gente faz. Mas para saber o quanto ele está gerando, que horas ele gerou mais, e ter acesso aos gráficos e controlar tudo da melhor maneira, aí é necessário instalar a ECU. Que nada mais é do que uma central Wi-Fi conectada diretamente aos microinversores e configurada pelo aplicativo do seu celular. Porém, mais à frente, teremos uma aula exclusiva mostrando o passo a passo e a configuração da ECU, porque ela merece uma atenção especial. Combinado? E para você que está gostando da série e chegou até aqui, compartilhe essa aula com seus amigos, clicando nessa setinha, envia pelo WhatsApp, que chega mais rápido. Mostra para eles como fazer emenda em um cabo solar e como conectar ao quadro de distribuição. Responde para mim também, você alguma vez já tinha visto uma emenda de cabo solar? Você sim diga, sim, Vitor, eu já tinha visto uma emenda de cabo solar. Senão, não, Vitor, aprendi a emendar cabo solar aqui na Engie Hall. Aproveita também e conheça o método que desenvolvemos para te tornar um especialista em energia solar. A Você Solar, em parceria com a Engie Hall, desenvolveu um treinamento específico para você que quer ganhar dinheiro de verdade instalando sistemas fotovoltaicos também. Clica nesse quadrado que está aparecendo aqui, vai lá, confere nosso conteúdo. Dá uma olhada no preço também, que por sinal, cabe no seu bolso. Você recupera o investimento já na sua primeira instalação fotovoltaica que você fechar. E lógico, eu vou te ensinar a fechar o seu primeiro serviço. Isso deu certo para mim, deu certo para o André e eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Do lado também tem mais vídeos dessa série para você continuar assistindo tudo na íntegra e aprendendo cada vez mais. Grande abraço e até a próxima aula.